Música É furacão 2000, chegou a hora das gatinhas descer gostosim Se liga no papo Essa aqui é o que lancei, ouço o que eu vou te dizer Essa eu fiz especial pras gatinhas poder descer Essa aqui é o que lancei, ouço o que eu vou te dizer Essa eu fiz especial pras gatinhas poder descer Desce gostoso e começa a mexer Desce gostoso e começa a mexer Desce gostoso e começa a mexer Gatinha que eu quero ver Desce gostoso e começa a mexer Desce gostoso e começa a mexer Gatinha que eu quero ver Tamborzão comendo solto Ela já tá se acabando Quando o DJ solta o ponto Ela desce rebolando Tamborzão comendo solto Ela já tá se acabando Quando o DJ solta o ponto Na namorada desse cara, quem tinha que ir já foi E quando ele passar na pista geral vai gritando Boi, 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 boi Na namorada desse cara, quem tinha que ir já foi E quando ele passar na pista geral vai gritando Boi, 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 boi Essa é pra geral zoar, não pode ficar bolado Aponta pro chifrudo que tá aí bem do seu lado Só quem tem amigo corno abre a boca e dá um vitinho Levanta a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho